Há mais de um ano, a Universidade Federal de Santa Maria realiza suas atividades acadêmicas e administrativas de maneira remota ou semipresencial em função da pandemia. Enquanto isso, o Campus Sede recebe pessoas de toda a região para tratamento da Covid no hospital universitário e também para testagem ou para vacinação. O TV Campus Entrevista de hoje faz um balanço desse último ano na universidade com o reitor Paulo Afonso Burma. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e este é o TV Campus Entrevista, programa que vai ao ar todas as segundas, às 8 da noite, no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. A gente também produz uma versão em podcast das entrevistas que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios Universidade AM e UniFM. No TV Campus Entrevista de hoje recebemos o professor Paulo Afonso Burma, reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Olá, professor Burma, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Prazer estar com vocês aqui, uma ótima oportunidade para nós conversarmos. Neste um ano de atividades presenciais suspensas, a UFSM precisou se adaptar, mas não parou. As atividades acadêmicas seguiram pelo modelo rede, assim como as atividades administrativas em modelo remoto ou híbrido e os eventos já tradicionais na UFSM, como a Jair Descubra e a Seleção pelo SISU, também ocorreram de maneira online. Qual é a sua avaliação dessa reestruturação e quais foram os desafios enfrentados e os aprendizados? Foi um período bem complexo para toda a comunidade acadêmica da nossa universidade. Professores, técnicos administrativos, estudantes e a própria comunidade que orbita em torno da universidade precisou adaptar-se para melhor compreender e, portanto, melhor trabalhar com essa dificuldade, com essa situação toda. Nós, inicialmente, eu diria que logo após o primeiro dia de suspensão das atividades presenciais, já lançamos o regime de exercícios domiciliares especiais, o REDE, que foi alvo de muita crítica, porque, de fato, era uma mudança muito brusca, num prazo muito curto. Até que as pessoas se dessem conta exatamente do que se tratava. Havia uma suspeita inicial de que esse era um processo de precarização do ensino, porque nós iríamos migrar todo o processo para o sistema de educação à distância, etc., etc. Então, entraram algumas questões aí que, com o passar dos dias, as pessoas foram se apercebendo de que era uma necessidade nós mantermos o contato dos estudantes com a sua universidade e vice-versa. Isso começou a despertar novas possibilidades no espaço acadêmico, inclusive da incorporação das tecnologias ao processo educacional naquele momento. e isso nos trouxe, de fato, e nos resgatou uma preocupação antiga, um debate antigo que nós tínhamos no âmbito da universidade com pouca visibilidade, eu diria, que era exatamente esse debate da incorporação de tecnologia ao processo educacional e até o próprio processo administrativo. Então, nesse aspecto, nós fomos encontrando soluções, todos nós, os gestores em todos os níveis, os professores, os técnicos administrativos, os estudantes, buscando soluções e muitas contribuições chegando para aperfeiçoar o processo. E esse foi realmente um grande desafio do primeiro semestre. Logo, passado esse período inicial de turbulência, nós vivenciamos uma fase de institucionalização. A partir da condução desse processo para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão fazer a sua análise e aí propor um formato institucional do rede mais adequado a um novo momento que nós atravessamos dentro do processo acadêmico da universidade. E sobre as ações de controle e combate da pandemia que precisaram ser tomadas, quais delas se tornarão um hábito no futuro da universidade? Uma das questões que nós temos observado, e não apenas na universidade, nesse sentido, é o que envolve os próprios cuidados de higiene, que a gente vem absorvendo e incorporando a nossa rotina diária. Talvez, num futuro médio, diria, próximo médio, nós ainda venhamos a manter o hábito, por exemplo, do uso da máscara. A higienização das mãos é uma ação que se tornou muito comum em nosso meio, usando o álcool ou lavando as mãos com frequência, por exemplo. Quer dizer, são hábitos que estão realmente sendo incorporados dentro desse aspecto. E é a redução do número de aglomerações. As aglomerações estão sendo evitadas a todo custo, exatamente para evitar esse contágio. Já há um risco que a ciência vem discutindo, de que é uma pandemia, um vírus que veio para ficar e conviver entre os humanos, com a tendência de redução de letalidade por conta de vacina e talvez o surgimento de medicamentos e tudo mais. mas também a ciência aponta que é possível que nós tenhamos, no futuro, não se sabe quando, próximo, distante, de novas pandemias por outros vírus. E, portanto, a importância, acho que nunca nós discutimos tanto a importância da ciência em relação à sobrevivência da humanidade. Um debate muito intenso em todos os espaços da universidade, da sociedade e da comunidade mundial como um todo. É verdade também que nós temos aí alguns grupos negacionistas que entendem o processo de outra forma. mas também nós estamos aprendendo a trabalhar com essas divergências, até não no sentido de tolerar, mas de tentar convencer essas pessoas de uma realidade que é muito particular e muito peculiar à academia, à universidade, porque ela trabalha com isso. Ela trabalha com o ensino, trabalha com a educação, trabalha com pesquisa. E, portanto, a universidade tem que estar à frente desses processos ou lado a lado com todos os atores desses processos que envolvem a discussão de uma crise humanitária, sanitária, que a minha geração e, certamente, a geração de vocês não tinha convivido de perto. Mas, de fato, tem muitas coisas acontecendo que vão ser incorporadas à nossa rotina no dia a dia e, espero que, para melhorar. A própria questão da tecnologia educacional, que, ainda que tenhamos um retorno em curto espaço de tempo à presencialidade, os nossos professores, os nossos estudantes estão mais habituados ao uso da tecnologia. Isso não quer dizer que nós vamos substituir o ensino presencial. Pelo contrário, nós vamos enriquecer a atividade presencial com o uso da tecnologia. É isso que, efetivamente, nós buscamos. Os processos administrativos, então, por exemplo, a universidade tinha um projeto que vinha discutindo já há bastante tempo de tramitação de processos eletrônicos, em vez dos físicos, aqueles volumes imensos de processos, os famosos capa verde, capa branca, como são os processos físicos da universidade, papel. Esses processos estão quase totalmente eliminados. Hoje, nós estamos trabalhando quase que exclusivamente com processos eletrônicos. Então, houve, por conta do trabalho remoto, a pressão sobre o sistema todo da universidade para que ela se adaptasse a essa realidade, criando soluções. E essas soluções têm um caráter perene daqui para frente, de aperfeiçoamento, inclusive. E já que falamos de cuidados, no último ano, o Hospital Universitário de Santa Maria ampliou de 10 para 55 o número de leitos disponíveis para pacientes em tratamento da COVID, sendo 20 deles leitos de UTI. Como você avalia a relevância do Hospital Universitário para a saúde da região, ainda mais nessa situação de crise que estamos vivendo? O Hospital Universitário sempre foi uma estrutura vital, eu diria, para uma população de quase 2 milhões de pessoas da região. E agora, com a questão da regulação estadual dos leitos, ele passa a ter uma importância para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos recebendo pacientes de outras regiões do Estado onde não há leitos e que, eventualmente, possam ser dirigidos para Santa Maria. Mas vamos falar, então, dessa população que é mais ou menos fixa da região de abrangência do Hospital Universitário. Nós já tínhamos esse papel, como disse, relevante para essas pessoas. Sistema único de saúde, atendimento totalmente público, de altíssima qualidade. Nós já vínhamos com os leitos do nosso Hospital Universitário quase 100% ocupados. Então, sempre houve essa demanda e essa pressão intensa sobre o Hospital Universitário. Com o surgimento da pandemia, esse processo se acentuou e passamos a exigir, o sistema passou a exigir do hospital muito mais do que ele poderia entregar. O que, de fato, não se confirmou, porque o hospital está entregando muito mais do que ele poderia entregar em tempos normais, especialmente por conta das equipes. A questão não é tanto o aumento do número de leitos, a questão é potencializar a força de trabalho que nós temos no Hospital Universitário. Então, não é raro, aliás, é muito frequente nós encontrarmos os profissionais do hospital, os profissionais de saúde, dobrando plantões, cobrindo escala de outro colega que, por uma razão ou outra, não pôde vir. Muitos deles adoeceram pela própria ação do coronavírus e que precisaram ser substituídos. O Hospital Universitário, ele tem uma importância estratégica para esta região central do estado e eu não tenho a menor dúvida que é um papel estratégico para o estado do Rio Grande do Sul. As contribuições que o Hospital Universitário trouxe para o controle da pandemia ou para a minimização dos efeitos dessa pandemia são incontáveis, incalculáveis, eu diria. Em plena pandemia, nós conseguimos concluir uma obra que se arrastava há sete anos, há oito anos, o que é a obra da central de UTIs, por conta de todos os arranjos que foram feitos com as empresas, com a universidade, com o próprio Ministério Público Federal. Tudo, evidentemente, dentro de um processo formal e legal, mas houve, de fato, uma aceleração dos processos. A dificuldade maior que nós encontramos hoje no Hospital Universitário é equipe, é pessoal, podemos ampliar os leitos, podemos, mas não temos equipe para isso, falta gente, falta profissional da área da saúde, falta médico, falta enfermeiro, falta técnico de enfermagem, falta farmacêutico, fisioterapeuta e assim por diante. Então, essas equipes, de fato, estão ultrapassando os seus limites e alguns adoecendo por conta disso, mas continuam numa posição de resistência e mantendo, de fato, o funcionamento do Hospital Universitário, que é algo que nos enche de satisfação e orgulho e, ao mesmo tempo, nos coloca num alerta muito grande em relação à exaustão que essas equipes estão sendo levadas. Por essa razão, nós temos trabalhado de uma forma bastante insistente junto ao próprio Ministério da Educação e à própria EBSER no sentido de fortalecer as estratégias de contratação de pessoal. Nessa semana, foi aprovado ao Congresso Nacional um projeto de lei que autoriza a EBSER a contratar profissionais da saúde em caráter efetivo para compor as forças de trabalho dos hospitais universitários, por exemplo. Mas, paralelamente a isso, o universitário foi dando o seu jeito, contratando médicos, contratando enfermeiros dentro do regime jurídico único, também para dar cobertura ao hospital, mas também para dar cobertura ao processo de formação dos nossos estudantes da área da saúde, que atuam nas unidades básicas de saúde, que atuam nos laboratórios e que atuam também no hospital universitário. Então, não há dúvida que nós tínhamos que somar a essa força de trabalho do hospital universitário toda a equipe, toda a equipe que está sendo responsável pela realização de exames de diagnóstico de Covid-19 em alta tecnologia. Os exames PCR são realizados aqui, nos laboratórios da universidade, em parceria com os laboratórios do hospital universitário, com profissionais, professores, pesquisadores, técnicos e estudantes que atuam na realização desses exames no campus sede e no campus de Palmeiras das Missões. Já são mais de 61 mil exames realizados gratuitamente para toda a população, não é para a universidade, não, é para a população, para aqueles que estão incluídos no sistema único de saúde, gratuitamente, das prefeituras, das unidades básicas de saúde, da Secretaria Estadal de Saúde e assim por diante. Quem está no sistema único de saúde, acessa o sistema pelas portas de entrada no sistema, está tendo esse tipo de cobertura. Em parcerias, como disse, nós recebemos doações de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, num projeto registrado na Fundação, para dar suporte a esses exames. Nós recebemos doação de empresas, de prefeituras, que é o caso lá de Palmeiras das Missões, para que tenhamos os subsídios necessários à compra dos insumos que são utilizados dentro desse processo. A compra de equipamentos para isso também. São freezers, são equipamentos de PCR, são equipamentos de alta tecnologia para a preparação das amostras, enfim, por aí vai. Então, de fato, é uma articulação feita dentro desse contexto da Covid-19 que é encantadora. Mesmo assim, a gente ouve críticas, e as críticas, quando construtivas, devem ser bem recebidas e respondidas com mais trabalho, com mais qualidade. A universidade tem primado para fazer isso em todos os seus espaços, e isso é bem verdade. Por isso que, às vezes, nós não compreendemos como alguns setores da sociedade, infelizmente poucos setores reacionários, apresentam críticas totalmente sem fundamento, sem qualquer conhecimento da realidade, e trazem, de fato, um tensionamento interno muito grande, porque as pessoas que estão nessa linha de frente, como mencionei há pouco, já se chateiam com isso. Nós, gestores, nos chateamos com isso, mas não podemos nos dar o direito de nos chatear. Nós temos que ir atrás de soluções e responder sem enfrentamento a essas críticas, responder com as informações, com os dados, que é o que nós estamos fazendo agora aqui, de tentar trazer essas pessoas para o lado da defesa da universidade pública, do hospital universitário, como um instrumento, como um patrimônio da própria sociedade. Professor Burman, e quanto ao orçamento? No ano passado, a universidade já havia sofrido cortes que comprometeriam o funcionamento depois do mês de setembro, mas, sem a presencialidade, acabamos economizando. Quanto está o orçamento da UFSM para 2021? Há uma perspectiva de corte de 18%, é isso? Um pouco disso eu posso concordar com essa assertiva de que, com a pandemia, nós economizamos. Nós não economizamos, nós redirecionamos o orçamento de 2020 para atividades mais essenciais, eu diria, dentro desse contexto da pandemia. O que, efetivamente, nós deixamos de gastar nesse período foi em energia elétrica, que também não foi uma diferença muito exorbitante, foi uma diferença importante. Mas esses recursos foram drenados para outros setores. Como eu disse, esses 60 mil exames realizados, eles têm um custo agregado que a universidade precisa bancar. O apoio às ações do próprio hospital universitário tem um custo agregado que precisa ser bancado. O conserto de respiradores que nós fizemos também tem um custo agregado. A compra de EPIs, que normalmente nós não utilizaríamos, também tem um custo. Então, os recursos foram trabalhados desta forma. Então, nós podemos dizer que a pandemia trouxe economia. Pelo contrário, a pandemia exigiu mais orçamento na universidade. Bem mais, e vai exigir bem mais. Só que, paradoxalmente, com todo esse esforço que faz a universidade, eu não falo do reitor da universidade, eu falo da universidade como um todo, de todos os servidores, servidoras, estudantes da nossa universidade que compreendem a real importância e necessidades que a universidade tem, que se mobilizaram para utilizar todos esses recursos da forma mais racional possível. Eu falo dos projetos, por exemplo, de recuperação de respiradores. Foram dezenas de respiradores de diversos hospitais e serviços de saúde da região que foram consertados aqui na universidade. Isso também tem custo. Pelo menos dois projetos de desenvolvimento de respiradores estão sendo desenvolvidos, foram e estão sendo desenvolvidos na universidade. Isso também tem custo. A produção de álcool gel, por exemplo, que é um dos insumos importantes no controle dessa pandemia, na higienização de mãos, de instrumentos, de superfícies, exige, ela tem custo, porque você precisa comprar o álcool, você precisa comprar os insumos que quase triplicaram de preço no boom da pandemia, lá por maio, junho, e ainda estão com preço alto. Quer dizer, quando você pensar em insumos nesse período da pandemia, você pensa que todos esses valores dobraram ou triplicaram de preço. Quando você pensar em equipamentos que têm ligação com a pandemia, pense da mesma forma. Pense, por exemplo, na crise que nós estamos enfrentando agora de medicamentos para CPIs. Pense também na questão do oxigênio, que está dando sinais de que poderá faltar. Está colocando todos os hospitais, as unidades de saúde em alerta. Pense. Nós estamos pensando já há alguns dias na compra de uma mini usina de oxigênio para a produção de oxigênio minimamente para atender ao nosso hospital universitário e, obviamente, nós conseguimos uma produção maior para atender às outras unidades de saúde que dependem do oxigênio. A UPA, por exemplo, depende de oxigênio. É do município, é do município. Mas, nessa altura, nós não estamos pensando se o recurso é do município, ou é da universidade, ou é do Estado, ou é da União. Nós estamos pensando e que estamos vivendo em meio a uma crise e que isso precisa ser lá colocado. Então, fala dessa questão do orçamento, para que nós todos tenhamos uma ideia de que todas as nossas ações precisam do orçamento. Os projetos de extensão que são muito importantes, por exemplo, que levam os nossos estudantes e professores para as propriedades rurais, para dar apoio ao pequeno, ao médio e ao grande produtor, que são importantes para poderem trazer alimento para a nossa mesa. O investimento em tecnologia que está nos permitindo realizar essa entrevista remotamente. A rede da universidade, a rede de internet da universidade, que precisou ser reforçada durante esse período, porque a demanda aumentou muito expressivamente. Então, tudo isso precisa de investimento, precisa de orçamento, de manutenção. Por isso que não falam que nós economizamos esse período, nós redirecionamos parte do orçamento. Agora, se formos colocar isto que já foi complicado em 2020 com o orçamento que nós tínhamos, nós estamos agora com uma proposta de orçamento anual que reduz esse orçamento em quase 21%. E no quarto mês do ano, nós estamos recebendo um dezoito avos do orçamento. Aliás, não é um dezoito avos do orçamento de 2019, 2020, perdão. É um dezoito avos do orçamento cortado em 20%. E mais, o que é mais grave ainda, deste orçamento cortado em 20%, tirem uma fatia de 60% e deixem reservada, que é a proposta do governo. 60% fica condicionado no novo linguajar do contingenciado. É um orçamento que está lá que nós sabemos que existe, mas não podemos tocar. Então, nós estamos trabalhando com 40% do orçamento de 2020, que já foi reduzido em 20%. Então, veja que é uma equação muito complexa, difícil, muito difícil de ser fechada. Muitíssimo difícil de ser fechada. E vai exigir, na atual conjuntura, neste ano de 2021, com uma pressão muito maior sobre a universidade, de encargo sobre essa universidade, eu estava falando há pouco da questão da usina de oxigênio, ela tem um custo estimado ou a usina razoável para atender razoavelmente o hospital da universidade de um milhão de reais. Esse recurso não existe. E nós precisamos ir atrás dele. Nós precisamos ir atrás dele para evitar que pessoas morram por falta de oxigênio. Ah, mas isso não é responsabilidade da universidade, não importa, o que eu disse há pouco, não importa de quem é a responsabilidade. Nós temos que estar todos unidos em torno da defesa da vida das pessoas. Eu estou falando assim muito pragmaticamente, mas muito humanizadamente. Nós estamos falando de pessoas. E, portanto, aí, nesses espaços, aliás, a universidade nunca se prestou para a ideologização dos processos, e muito menos agora. Muito menos agora. Agora nós precisamos ainda mais desta unidade em torno de um objetivo maior. Primeiro, a universidade precisa estar comprometida com os processos em defesa da vida, em defesa da vacina e assim por diante. A universidade também precisa estar comprometida com a manutenção da sua atividade de ensino, pesquisa e extensão. Ela não pode parar. Não pode. Se imagina o que é a universidade parada. Não é possível isso, não é? Então, alguns até tentam vender esta imagem que a universidade está tudo parada, o pessoal está tudo em casa, sentado, esperando a pandemia passar, porque são servidores públicos e, portanto, têm o seu salário garantido, os estudantes têm suas bolsas e não estão nem aí. Nós estamos loucos para voltar à normalidade. Aliás, estamos trabalhando desde o primeiro dia para retornar à normalidade. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, eu posso falar por mim, eu estou na gestão desta universidade desde 2014. Já enfrentamos todas as crises orçamentárias, já passamos por três governos, por um número que eu já nem lembro mais de ministros da educação. Mas estamos vivendo o pior momento, sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. Então, nós não podemos atribuir a esse governo ou aquele governo. Na verdade, que nesse momento, a situação está muito mais crítica, muito mais séria, muito mais complexa, muito mais grave, muito mais preocupante. Ah, mas a universidade sobreviveu nesse período. A universidade tinha de dar um jeito de sobreviver nesse período com todas essas tempestades e nós vamos sobreviver. Só que, na medida em que os nossos recursos todos, de qualquer tipo de recurso, vão se tornando escassos, a forma como nós vamos sair dessa jornada, dessa tempestade, vai ser muito mais frágil. Se nós não tivermos as condições mínimas de garantir o funcionamento da universidade, em termos de pessoal, em termos de infraestrutura, e em termos de educação, em termos de pesquisa, em termos de relação com a comunidade. Então, por isso que eu quero reforçar a grande preocupação, que não deve também ser exclusivamente do reitor da universidade. Eu estou circunstancialmente reitor. Mas essa é uma preocupação de toda a nossa comunidade acadêmica e deveria ser uma preocupação de todos os setores da sociedade. Todos aqueles que acreditam que a universidade é importante para Santa Maria, para a região e para o país. Afinal de contas, nós estamos falando de educação, estamos falando de ensino, de pesquisa e de extensão, que são pilares que sustentam a universidade e que, por sua vez, ajuda a sustentar a sociedade brasileira. Para finalizarmos, qual é a expectativa para o primeiro semestre de 2021 e as perspectivas para o segundo ano como rede? Chegamos a alimentar uma expectativa de que em abril poderíamos ter um calendário de recuperação das atividades práticas de 2020 e, aos poucos, ir ajustando ao longo do ano esse calendário e também termos início o darmos início às atividades práticas do calendário de 2021. Nós estamos vendo isso um tanto quanto distante, porque nós não temos uma perspectiva de ter um volume, um número significativo de pessoas que possam estar imunizadas no curto prazo. A campanha de vacinação anda aos trancos e barrancos muito lentamente e precisa, evidentemente, de um volume maior de vacina disponível para a população de uma maneira geral. Nós precisaríamos estar vacinando os nossos jovens a esta altura. Para nós termos uma ideia, e isso nós já estamos em abril, quando nós teremos vacina para vacinar a população jovem, que é a população que vai estar no dia a dia dentro da universidade, que vai circular pelo transporte público, que vai ao supermercado, que vai ao cinema, que vai ao shopping, que vai ao comércio, que vai visitar seus amigos, essa população precisa estar vacinada. Nós estamos falando de 20 mil, quase 20 mil jovens que virão de fora de Santa Maria e diversas regiões do Estado e do país. Então, nós precisamos ter essa consciência de resguardar os jovens, de resguardar os seus familiares e resguardar a sociedade como um todo. Então, isso preocupa bastante e é muito provável que nós tenhamos todo o primeiro semestre em remoto para pensar, quem sabe, em agosto, setembro ou outubro retornar à presencialidade. Daí com uma faixa de população maior imunizada, que eu não saberia estimar quanto nesse momento, porque tudo depende da disponibilidade de vacinas. se o governo vai efetivamente cumprir o que prometeu em termos de compra de vacinas. Até agora, não tem cumprido. Isso é a propósito. A universidade tem feito teste já de vacinas dentro da universidade e está encaminhando dois outros contratos para teste de duas outras vacinas aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Porque nós estamos empenhados, queremos ver essas coisas acontecerem e emprestar nossa contribuição para esse processo tanto quanto seja possível. Então, há um empenho muito grande de toda a comunidade acadêmica e nós precisamos desse empenho para continuarmos com essa chama acesa da universidade, contornando as dificuldades que, eu repito, não são poucas. Nós não entendemos que o sistema remoto seja a solução para o problema do ensino, mas é o que é possível fazer nesse momento. Então, vamos continuar, a universidade vai continuar cumprindo o seu papel apesar de todas as dificuldades e nós fazemos um apelo para toda a nossa comunidade para nos ajudar a enfrentar esta batalha. Porque sozinhos as coisas ficam bem mais difíceis. Nós precisamos do apoio de toda a nossa comunidade, nossos professores, nossos técnicos, nossos estudantes e a comunidade em geral. Como disse, a universidade é um patrimônio público, ela pertence à sociedade brasileira, ela é sustentada pela sociedade brasileira e essa sociedade precisa proteger o seu patrimônio, trabalhar pelo seu patrimônio, porque esse patrimônio está ajudando a nós termos um nível de sobrevivência e de saúde melhor. Se formos olhar apenas pelo lado da pandemia, se formos olhar pelo outro lado, que é a formação de profissionais que estão desde o início da pandemia se formando na universidade e atuando diretamente no foco da pandemia, é um outro aspecto que precisa ser compreendido. Eu falo apenas daqueles que atuam diretamente, mas nós temos um número muito importante de engenheiros, de advogados, de dentistas, de administradores, de agrônomos, de veterinários, de zootecnistas, enfim, de educadores físicos, de professores que estão trabalhando, trabalhando pela população brasileira. Eles são formados na universidade. Então, é uma escala de compromisso que esta universidade tem com esse cenário, com esse contexto. Perfeito. Professor Burman, agradeço a tua participação aqui no programa. Eu que agradeço pela oportunidade, olha, uma oportunidade ímpar. Fazia muito tempo que não falava com a TV Campos, que não falava com a nossa comunidade. Acho que sim, uma oportunidade que tem no momento adequado, para a gente poder falar um pouco do que nós temos feito e do que nós ainda precisamos fazer. hoje. Este foi o TV Campos Entrevista com o reitor da universidade, professor Paula Afonso Burman, sobre a reestruturação da UFSM neste um ano de atividades remotas. Toda segunda, às oito da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de nos acompanhar na programação das rádios da universidade. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.